O governo federal anunciou a antecipação do Bolsa Família para os beneficiários de Minas Gerais atingidos pelas chuvas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais de 177 mil famílias de 71 cidades podem receber o Bolsa Família de janeiro a partir do dia 18. Em fevereiro, os pagamentos serão feitos no dia 14. No total, serão pagos antecipadamente R$ 20,6 milhões. Quem perdeu o cartão do Bolsa Família e os documentos pessoais pode procurar as prefeituras para a emissão da Declaração Especial de Pagamento. Essa declaração é um documento de caráter provisório que só garante o benefício do mês a que se refere. Em Minas Gerais, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto